Sou uma pessoa fria porque quando fui amável me jogaram mais quatro Sempre me jogam mais de quatro Deus cria Eva, Adão, começou a lacração O Adão é o Lion da Central, mano Começou a lacração Só que falta me dizer que a personagem fêmea vai falar na história, não, né? Ela tem mais de duas linhas de diálogo, não, impossível Crianças em 2030 indo ao cinema e vendo os filmes com deblagem de IA Seu bastardo feio, você merece ser condenado à prisão perpetua Porque caras maus merecem Bem melhor, mano, bem melhor do que a panela de dubladores Calma, é brincadeira, calma Que eu descobri que mexer com dublador no Brasil é perigoso, mano Aí esse aqui Não receba A cara dele assim é muito boa Motorista que te pediu ajuda e você deu uma informação errada e te encontrou na rua de novo Cadê essa esquina que não acha, mano? Já pedalei seis quilômetros pra frente, não tem esquerda, jogador Por um lado só dá tratamento de esgoto Por outro só tem... Cara, eu preciso dizer... Não façam isso Mas eu já passei a informação errada pra alguém que pediu onde é que ficava, mano Uma vez meu irmão tava fazendo uma festa lá na casa da praia Que tinha tanta gente na festa E a entrada era literalmente uma caixa de cerveja Que começou a vir gente desconhecida Daí chegou um cara na frente assim que ele nunca viu na vida e perguntou Ô, tu sabe onde é que é a casa do Aka? O meu irmão era o Aka E aí ele falou Cara, é lá na frente bem mais E aí o cara foi, mano Que ele não conhecia Já tava juntando de gente que ele não conhecia, mano É foda Skin de youtuber de Minecraft no final da intro dele após assassinar cinco pessoas brutalmente Mas se foder, cara É tudo assim as aberturas demais Mano Começou a chover e a ventar muito E o vento derrubou minha cortina Eu acabei de chegar em casa e pensei que tinha caído em cima do Playstation Mas olha quem defendeu o Playstation Se foder, mano Pikachu parece interessado na sua mãe Não, calma aí, Pikachu Que pica-pica, cara Tem alguém querendo ficar com você Mulheres, ele é bonito Homens, necessito de provas A chance de ser o teu próprio amigo querendo ver teu pênis e ficar zoando depois é muito grande, mano É sempre assim Alguém sabe se isso aconteceu mesmo? Isso aqui é o Corinthians, mano Que pô é essa, mano Que pô é essa Queria te falar uma coisa, Albert Pois, fale Que físico Não Nossa, introduziu errado Tocou duas vezes, né É pra ser as risadas do Chaves O professor se perguntando por que a turma toda tirou mó nota ruim Por que será, né? Por que será que a turma tirou mó nota ruim, mano? Por que? O mesmo FDP explicando a matéria Você tem aí cinco finais de semana por mês Certo? Então você tem dez dias Certo? O quê? Dez Tá, cinco finais de semana são dois, né? Cinco Cinco finais de semana, velho Minha mãe e eu tirei mó nota Cinco finais de semana, merda Cinco finais de semana sem fazer live, tá? Sábado e domingo Quantos dias no mês dá? Quantos dias no mês dá? Ah, o Mário dá todo dia Quantas semanas tem o ano? Cinquenta e seis Então, dez Vezes Não Cinquenta e seis Cinquenta e seis Caralho, mas tá errado isso aqui Eu não erro Ah, cara Ah, cara Quero tudo, merda Se a conta tá errada, porra Cinquenta e duas Caralho Que merda é essa, velho? É só trazer em dia e dividir, cara Caramba Na real, acho que tem que fazer mais coisas Eu não sei o que ele quer apresentar, né? Para de ser burro, irmão Ó, você tem que fazer a conta assim, ó São dez dias, ó Vezes Doze Cento e vinte, ó Doze meses, tá? Tem que ser meses Não semanas, porra Agora que eu entendi o que ele queria dizer, mano Mas tava, nossa Tem três mil e pouco Como tinha dado a primeira, né? Não lembro mais Dias e uma semana Vamos lá Não conseguir abrir a janela Dinheiro faltando pra passagem Ah, o kit humilhação no bus Ah, cair no colo de outro passageiro Apertar o botão antes de ter que descer fora do ponto Mochila ficar presa na catraca Eu tenho algumas histórias Não conseguir abrir a janela Cara, eu já consegui, mas tem que fazer Era sempre um dilema Dinheiro faltando na passagem Uma vez eu vim com a carteirinha do ônibus E eu tentei passar num ônibus chamado Mineirinho Eu não sei se tem em todas as cidades Mas Mineirinho era um ônibus que tipo Era um micro-ônibus Era menorzinho Era mais VIP Só que a estudante não passava E lá tinha ar-condicionado Mochila ficar presa na catraca Eu lembro de um amigo meu Inclusive até contei a história recente na live Que a dele trancou e ele caiu de barriga no meio do terminal Apertar o ônibus antes de ter que descer fora do ponto Eu acho que já também Cair no colo de outro passageiro Eu acho que se eu cair foi Calma, não cair de cair no colo Calma, cair no colo de um amigo Mas calma Não foi sentando nele Mas tipo, só de cair meio zoando já Mas ele tinha sido meio de propósito Não é... É na... Não é brother ali Cês tão ligado Pô, é meio zoar Uma vez Uma guria caiu em mim Mas... Foi de propósito Porque não tinha curva E ela falou Opa, sei lá, caiu aqui Daí meu amigo ainda ficou me zoando Foi meio constrangedor Eu sou muito bom jogando de kink no Tekken 8 E o visual dele tá muito god E imagina o tamanho da giromba desse cara Cê é louco, velho Cara, eu tava do lado da minha namorada E do nada brotou essa notificação O meme é literalmente o meu Twitter Fui eu, fui mal Que isso? Eu juro que já aconteceu, Diana Me desculpa Por isso que eu não ando mais de ônibus Eu sou fiel Que isso atrás da orelha Merda, claramente combinado Marcos é padrão Senai Claramente não seria eu nesse colégio Claramente eu não faria assim Por que que o bolo não sabia de nada? Porque ele era desinformado Ó, Mário Próxima piada pra gente colocar no teu circo aí, ó Passa o alho no corpo exceto nos ovos Vampiro O cachorro que se chama princesa O cachorro que se chama devorador de alma Minha tia tem um cachorro que se chama princesa O que minha mãe achava que ia acontecer Se eu ficasse mexendo do meu Pocket J5 Enquanto ele carregava Três Dois Esse aqui a gente já viu Ah, cara, eu vou estar no gemidão Moça da aparelharia Pão tá fresquinho Caralho, tá porra, mano A porra Aí, pão bom, mano Pão bom Pão bom aí, ó Hollow Knight? É da hora esse jogo Quanto que é? Hollow Knight O cara O cara colado Ufa Ai, se futei, cara Dois Vem dezenove Vou entrar pra lá O de dois mil e vinte e quatro Galera, não entrei pra laude Pô, pô God, God Faço estágio, trabalho Comecei meu TCC Estudo no noturno E tô suave Gabriel, vinte e dois anos Nossa, isso aqui é foda, mano Ó o Mário, mano Dá, vou encerrar com o Mário Sempre me perguntam Sempre me perguntam O que passa na mente do palhaço? E eu respondo Ontem eu comi pipoca com sapo Eu achei Eu achei ruim Próximo O que o Rodrigo falou do pose do Rarião no Big Brother Tá se queimando, pai Você não trabalha de carteira assinada, não, né? Não, por quê? Percebi Chate Espero que tenha gostado Gostou desse corte? Tem mais um monte de corte legal aqui no canal Clica aí Vai vendo um atrás do outro Não esqueça de deixar o gostei E pra quem quer saber que horas rola as lives Todo dia A partir da segunda e sexta, na verdade Desculpa, não é todo dia Mas é sempre após as 19 horas Segunda e sexta, após as 19 horas Dá uma olhadinha lá na Twitch Que se eu ainda não tô on Daqui a pouco eu entro online E a live sempre acaba 11 horas, tá? Então se você aparecer 11 e 1 A live já vai ter acabado Mas até as 10 e 99 A gente vai tá on A live já vai ter acabado De novo Tchau.